Olá, galera do terceiro ano! Tudo bem aí com vocês? Estamos começando mais uma semana de vídeo-aulas, né? Como viram aí na nossa chamada do vídeo, nossa aula de educação física. Isso mesmo! Não esqueçam, ok? De estar acessando o canal do Colégio no YouTube, se inscrevam no canal, ok? Para vocês estarem recebendo as novidades. Toda semana tem novidade lá, terceiro ano. Temos as vídeo-aulas, tem de educação física, tem de teatro, tem de música, tem de xadrez, tem várias atividades legais para vocês. Combinado? Então, não deixem de acessar. Para a nossa aula de hoje, eu vou precisar de uma bola. Nós vamos fazer alguns exercícios com a bola. Vou precisar de uma fita crepe, que a gente vai fazer aqui, ó, a nossa escada da agilidade no chão. Eu já fiz uma vez com vocês. Nós vamos fazer novamente, ok? E no final, vou deixar um desafio para vocês. Isso mesmo, bem legal, ok? Então, vamos começar a nossa aula terceiro ano. Já estão prontos aí? Podemos começar? Então, olha só. Fiz aqui, ó, a minha escada da agilidade, para a gente fazer nosso aquecimento. Nós já fizemos outras vezes, então, é super fácil de fazer, tá vendo? Eu faço vários quadradinhos, como se fosse uma escada mesmo, ok? Lembra uma escada, combinado? Então, para a gente começar, a gente vai passar correndo, elevando o joelho. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Agora, saltando com os dois pés. Sem pisar nas linhas, hein? Saltando de um pé só. Primeiro, com a direita. Depois, com a esquerda. Ok. Vamos lá. Agora nós vamos fazer abre e fecha dentro e fora. Então, dentro e fora, ok? Então, eu piso dentro com os dois pés e abro para o lado de fora. Dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. Vamos lá? Dentro, fora, dentro. Dentro, fora, dentro. Dentro, fora, dentro. Eu corro dentro e fora. Dentro, fora, dentro, fora. Ok? Nós indo e voltando. Ok? Rapidinho, ok? Vamos lá? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Já pegaram a bola, deram uma descansadinha aí, tomaram uma água. É muito bom, é muito importante a gente estar se hidratando durante as atividades e exercícios. Combinado? Então, agora, nossa atividade com bola. Observem aqui, a Pró fez um quadrado no chão, tá vendo? Porque eu não tenho bambolê. Se você tiver bambolê na sua casa, você não precisa nem desenhar o quadrado, você coloca o bambolê no chão, certo? Como a Pró aqui está sem bambolê, a Pró improvisou fazendo um quadrado com a fita crepe. Então, vocês aí também, não se preocupem se não tiverem um bambolê. A gente não vai deixar de fazer atividade por conta disso. A gente, ó, improvisa aqui, faz um quadrado. Combinado? E, ó, já estou aqui com a minha bola. Então, como que vai ser o nosso exercício, nossa atividade? Vamos utilizar a parede. Então, escolha aí um cantinho da sua casa, onde você tem como apoio a parede. Combinado? Faça o quadrado um pouquinho, um pouquinho antes da parede. Então, vem? Tem uma distância bem pequenininha entre o quadro e a parede. Por quê? Nós temos que jogar essa bola dentro do quadro, então ela vai quicar. Pum! Dentro do quadrado, vai bater na parede e vai voltar para você. Então, ela bate no chão, bate na parede, volta para você. Certo? Então, bate no chão, bate na parede, volta para você. Tudo isso, nós vamos fazer com as duas mãos primeiro, ok? Então, joga com as duas mãos no chão, ela vai bater na parede e você segura novamente. Combinado? Vamos lá? Vou fazer uma vez aqui para vocês verem. Com as duas mãos. Bateu no quadrado, bateu na parede, peguei. Bateu lá, viram? Ó! Com as duas mãos, ó! Eu tenho que bater forte para ela ir na parede e voltar. Vamos fazer? Então, vamos lá! Vamos lá! Bateu no quadrado, vai bater aqui. Bateu no quadrado, vai bater. Vamos lá. Força esse braço. Força esse braço. Viram? Vamos ter força para ela bater no chão, bater na parede e voltar para você. A gente fez com as duas mãos, não fizemos? Vamos fazer agora só com a direita. Isso mesmo, você vai jogar só com a mão direita. Na hora que você pegar, você pode pegar com as duas mãos. Não tem problema, ok? É só na hora de jogar. Você vai jogar só com uma mão. Mão direita. Vamos lá? Então, ó, vou jogar só com a mão. E peguei com as duas. Joguei com uma, peguei com as duas. Vamos lá. Só com a direita, hein? Dentro do quadrado aí, do círculo, se você tiver. Ok? Pode bater fora. Opa! Força na mão direita. Vamos lá. Agora, a mesma coisa com a mão esquerda. E, ó, já entrei. Concentra com a mão esquerda. É um pouco mais difícil, né? Nós temos que treinar também a mão esquerda. Um pouco mais difícil. Um pouco mais difícil. Muito bom, viram? Fizemos com a direita e com a esquerda. Agora, alternado. Uma hora com a mão direita, depois com a mão esquerda. Direita, esquerda. Vamos lá. Uma hora com a mão esquerda. Uma hora com a mão esquerda. Vamos lá. Uma hora com a mão esquerda. Agora, nós iremos fazer o mesmo exercício, só que sentados. Ok? Então, continua. Minha bola tem que bater aqui no quadrado, bater na parede e voltar para mim. Então, nós vamos começar com as duas mãos. Então, nós vamos começar com as duas mãos, igual a gente fez de pé. Só que agora, nós vamos fazer sentados. Ok? Ó lá. Ó. Vamos lá? Tá fazendo aí? Pá. Duas mãos, hein? Se vocês quiserem, vocês podem ir mais para trás, dar uma distância maior. Ok? Mais difícil. Tem que ter mais força para que ela volte para mim. Tchau. 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 Vamos com a mão direita Eu tenho que controlar a minha força A minha intensidade Com que eu vou jogar no chão Para ela poder voltar para mim Combinado? Vamos com a mão direita Se eu jogar muito forte Ela passa de mim e eu não consigo Pegar Né? Esquerda Trocou Trocou Alternados Mão direita Mão esquerda Direita Esquerda Vamos lá Sem parar Tchau 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 É isso aí turma Muito bom Vamos então Vamos então Para o nosso desafio final Vamos lá Agora turma Vamos para o nosso desafio final Vamos lá Lembra que eu tinha falado para vocês Que no final Eu ia deixar um desafio aí para vocês Então o que vocês vão precisar De um copinho plástico E de uma bolinha Ok? Bolinha de pingue-pongue Essas bolinhas pula-pula Ó O que é importante A bolinha tem que pingar Então tem que ser uma bolinha Que pingue Ok? Pode ser aquelas bolinhas Também de piscina de bolinha Sabe? Aquelas bolinhas coloridas Elas também dão certo Viu? A Pro já testou aqui Então hoje eu vou fazer Com essa daqui Ó Com a bolinha pula-pula Combinado? Então vocês vão precisar De um copo Qual é o objetivo? A bolinha tem que pingar Uma vez no chão E entrar dentro do copo Isso mesmo Então a bolinha você vai jogar Ela vai pingar uma vez no chão E vai entrar dentro do copo Pode pingar duas, três vezes entrar? Não! Então a bolinha tem que pingar Uma vez só Vamos lá? Eu vou fazer uma vez aqui Não sei se eu vou acertar Viu turma? Eu treinei aqui um pouquinho Antes da gente De eu gravar aqui Esse vídeo E deu certo Mas agora eu não sei Se vai dar turma Tá? Então vamos lá Nós vamos fazendo juntos Ok? Se a gente errar Não tem problema A gente vai tentando Tá bom? A Pro aqui também erra Várias coisas Tá bom? Vamos tentar? Vamos fazer uma vez? Então eu tenho que calcular A distância Que eu tenho que jogar Essa bolinha Pra ela poder Acertar o copo Vamos ver se eu consigo Viu? De primeira já Ela entrou e saiu Vamos ver Um Viu? Não deu Acertei só uma vez Errei Errei Ah Vai na distância Maravilha Como essa minha bolinha Ela pinga muito Ela vai bater no copo E vai cair É normal mesmo A bolinha de pingue-pongue Talvez não Tá? Então depende muito Da bolinha que vocês Estiverem usando Ok? Se for aquelas bolinhas Maiores Elas vão parar Em cima aqui no copo Né? Vamos tentar mais uma vez? Já consegui duas vezes Hein? Vamos tentando Vamos tentando A bolinha de pingue-pongue Faz Ah, sim. Ah. Ah, cara. Ah, sim. O que eu posso fazer também, turma? Tentar com a mão esquerda, ok? Não é a minha mão que eu domino muito, né? Eu vou tentar aqui com a mão esquerda. Vocês podem tentar com a mão direita e com a mão esquerda também, tá? Vocês podem fazer aí em cima da mesa, também dá certo, ok? A professora fez aqui que eu não quis arriscar muito minha mesa de vidro. Aí já viu, né? Não quis arriscar muito, não. Então, se sua mesa for de vidro, tá no chão, tá bom? Viram, turma? Não acertei nenhuma com a mão esquerda. Falei pra vocês que eu não era muito boa com a esquerda, né? Acertei nenhuma. Só com a mão direita que eu acertei. Deixa eu tentar mais uma com a mão direita aqui. E vocês aí vão treinando também. Façam com a mão direita e com a mão esquerda. E é isso aí, terceiro ano. Vão treinando aí, ó. Nosso desafio de acertar a bolinha no copo. Faça com a mão direita, faça com a mão esquerda. Chame alguém aí pra participar. Desafie alguém aí da sua casa. Combinado? Nossa aula de educação física fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de estar acompanhando lá no YouTube, no canal do Colégio, as nossas videoaulas. Combinado, terceiro ano? Então, é isso aí, ó. Um super beijo. Tô morrendo de saudade de vocês, viu? Tchau! Tchau!